Vós, os que hoje colheis por esses campos largos, o doce fruto e a flor, acaso esquecereis os ásperos e amargos tempos do semeador? Rude era o chão, a greste longo aquele dia, conto desses heróis souberam resistir na fanosa porfia aos temporais e aos sonhos. Poucos, mas a vontade os poucos multiplica, e a fé e as orações fizeram transformar a terra pobre em rica e os centos em milhões. Nem somente o labor, mas o perigo, a fome, o frio, a descalcez, morrer cada dia uma morte sem nome, ou morrê-la, talvez, entre bárbaras mãos, como se for a crime, como se for a réu. Quem lhe ensinara que elas são puras e sublimes de as levantar ao céu? Ó, Paulos do Sertão, que dia e que batalha venceste e podeis Entre as dobras dormir da secular mortalha, vivereis, vivereis.